Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado, o senhor Luiz Paulo, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 72ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas e 7 minutos, encerrou-se às 16 horas e 55 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, do expediente inicial, deputado Valda Seaza, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial ou de forma remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhor presidente, sob o auspício de vossa excelência, no dia, na terça-feira, no expediente inicial, o deputado Ratinho aqui esteve e se manifestou de forma incisiva em relação ao concurso público da PEMERG, que, na realização do mesmo, teve todos os tipos de desatinos e fraudes. Depois, na ordem do dia, e o senhor estava aqui também, não presidindo, mas estava, o deputado Paul Bell fez o mesmo e outros parlamentares também repercutiram. E, no dia de hoje, foi anunciado que o governador anulou o concurso. E não cabia outra decisão, porque, se ele não anulasse, o concurso ia cair na justiça, porque as flaudes eram flagrantes. Não estou querendo registrar que, muitas vezes, o opinamento do parlamento ecoa positivamente. Em relação a esse caso, ecoou muito rapidamente, em 72 horas. E o senhor foi testemunha ocular da história. Mas, hoje é dia 31 de agosto. A partir de amanhã, estaremos entrando em setembro, na direção do início da primavera, no dia 23 de setembro. E o governador do Estado tinha se comprometido em até 31 de agosto pagar as suas dívidas no programa Supera Rio. Se a excelência lembra que foi aprovado aqui e muito discutido a extinção desse programa. A gente prorrogou por mais 90 dias com o compromisso dele fazer o pagamento a essas pessoas tão desprovidas de recursos. Mas não pagou. Ao mesmo tempo, o governador, até hoje, não pagou a reposição salarial do servidor público do executivo. O parlamento pagou, o TJ pagou, o Ministério Público pagou, todos os outros poderes pagaram. O executivo, não. Será que o governador vai querer entrar para a história como aquele que promete e não cumpre? Além do mais, também foi prometido cumprir o piso nacional, isso foi lá na campanha, o piso nacional da educação, que até hoje também não foi cumprido. e não sabemos, também até hoje, qual é a solução mediadora encontrada. Então, eu queria fazer o registro, porque se você não vai cumprir algo, não prometa. Não prometa. Então, quando você promete, é para cumprir. Ainda mais quando se faz um acordo com o Poder Legislativo, como foi no caso específico do SuperaRio, como é também no caso específico da reposição salarial, que derivou de uma lei aprovada para essa casa em 2021, salvo erro de memória. Então, estou rememorando esses temas, porque é de absoluta relevância a defesa, um, dos menos favorecidos, aqueles que estavam abrigados no SuperaRio, e dois, a defesa do funcionalismo público do Poder Executivo. Executivo. Porque existe na Constituição um princípio da equidade. Se uma reposição salarial, todos os outros poderes pagaram, por que não pode pagar para o Poder Executivo? A resposta será sempre a mesma. Falta dinheiro. Mas o dinheiro também se esvaiu em função das leis complementares 192 e 194, editadas pelo então presidente Bolsonaro, em 1º de julho de 2022, com fins eminentemente eleitorais, onde foram reduzidos as alíquotas de energia, telecomunicações e combustíveis. combustíveis. E o governador, que é entre nós, quem reduziu foi o governo Bolsonaro, mas o governador baixou um decreto trazendo essa legislação para a área tributária do estado do Rio de Janeiro. com isso, 4,6 bilhões de reais se perderam no ano de 22, no segundo semestre, e esse ano vai simbolizar uma perda na ordem de 8 bilhões de reais. então é necessário que também o parlamento fique fazendo essas cobranças e não apenas o litígio entre os seus próprios pares. Mas, dito isso, senhor presidente, quero honrar o tempo que tenho de 10 minutos e agradecer à vossa excelência mais uma vez a paciência de estar me ouvindo. Muito obrigado. Não havendo mais orador escrito, a presidência suspende a sessão até as 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.